Que agora está distante por esquecer e deixar pra trás O que existiu em nós, talvez seja a hora de... E aí pessoinha, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Contieri E hoje eu tô aqui pra dar continuidade no quadro Uma Música Sobre... E hoje vai ser uma música sobre amor não correspondido Porque foi o tema mais votado no vídeo anterior Então já sabe né, se você quiser que eu faça uma música sobre o tema que você quer sugerir Deixa aí embaixo nos comentários, já divulga pra todo mundo Porque o tema mais votado, com mais likes, vai ser o tema do próximo vídeo desse quadro Lembrando que se você estiver assistindo no Facebook, já deixa aquele like na minha página Já dá uma compartilhada E se você estiver assistindo no Youtube, se inscreva no meu canal Clica aqui embaixo no sininho pra você ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo E deixa aquele like e deixa aquele comentário Beleza galera? Vamos lá agora Um dia a mais Uma longa estrada Tantas tardes, tantas noites ao lado de você Que agora está distante Por esquecer Me deixar pra trás O que existiu em nós Talvez seja a hora de aceitar que acabou Seguir outro sentido Esquecer o que passou Pensei que isso fosse tudo Jogar sem medo de errar Na teoria é tudo fácil, mas é difícil aplicar E agora eu sigo sem direção E agora eu sigo sem direção Buscando novos ideais Percorrendo por caminhos Sem poder voltar atrás Eu sei que é a hora de aceitar que acabou Seguir outro sentido Esquecer o que passou Eu sei que é a hora de aceitar que acabou Seguir outro sentido Seguir outro sentido Esquecer o que passou É isso aí pessoal Eu sou o Thiago Contieri Espero que vocês tenham gostado dessa música Se você curtiu já deixa aquele like Já deixa aquele comentário Se você estiver assistindo no Facebook Só pra lembrar de novo Já deixa aquele like na minha página Compartilhe com seus amigos principalmente Porque isso ajuda muito No crescimento da página Se você estiver assistindo no YouTube Não é diferente Já se inscreve no meu canal Já deixa aquele like Já deixa o seu comentário Também compartilhe com seus amigos E clica aqui embaixo no sininho Pra você ativar as notificações Pra você ficar sabendo Todas as vezes Que eu postar um vídeo novo Lembrando que todas as quartas Às 7h30 da noite Eu faço apresentações ao vivo Lá no meu Instagram Então se você quiser acompanhar É só você me seguir lá Beleza galera? Eu sou o Thiago Contieri E até mais!